Um homem rendeu o proprietário desta residência à esposa dele, no momento em que o casal descarregava materiais de dentro de um veículo na rua Raimundo Cantuária, no bairro Genor de Carvalho. Vizinhos desconfiaram e acionaram a polícia. Encurralado, o suspeito fez o casal de refém. A partir daí, uma intensa negociação foi iniciada com a polícia militar. O advogado entra na residência e, alguns minutos depois, a ação chegou ao fim. Primeiramente, eu vim aqui e garanti a integridade física, não só do meu cliente, mas das vítimas. A polícia realizou uma varredura na casa e, passado o susto, os reféns foram prestar depoimentos na central de polícia. O assaltante foi identificado como Ellison Pereira Rodrigues, que já tem outras passagens pela polícia.